Oi, oi meninas, meninos, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Nubia Maia, sou designer de bijuterias, eu tenho uma loja virtual, a NM Bijux. É o nosso tutorial de hoje, tá? É esse lindo maxi colar de franja, olha que fofo. Deixo o look de vocês um arraso. Então, para aprender o passo a passo, continue vendo este vídeo. Bem, a nossa aula de hoje, para fazer o nosso colar de franja, iremos usar courinho, esse courinho aqui mais fininho, terminais, elos. Aqui eu vou usar elos de dois tamanhos, esse pequenininho e um pouco maiorzinho, para poder a gente colocar o nosso fecho. Corrente, aqui também é uma corrente mais fina, não é muito grossa, tá? Esse tipo de corrente. Alicates, tesoura e uma régua, tá? Para fazer a medida do nosso fio que iremos cortar aqui. Então, vamos. Bem, nós iremos agora cortar o courinho. A gente vai pegar o courinho trançado, tá? E vamos cortar ele. Vai ser 28 pedaços de 10 centímetros. Então, com o auxílio de uma régua, vamos medir aqui 10 centímetros. Eu vou medir assim, eu pego aqui do número zero até o número 10, ó. Essa vai ser a medida da franja, tá? 10 centímetros. Aí, venho aqui e vou recortar. Ó. E vou medir 10 centímetros. Aí, depois que vocês têm 10 centímetros aqui cortados... Fica mais fácil cortar os outros 10, ó. Eu vou medir, eu já tenho uma medida cortada, né? Eu venho aqui, corto e aí vou ter 10 centímetros, é... Uns 28 pedaços, tá? De 10 centímetros cada. Depois de recortar os pedacinhos, eu tenho uns cortados, ó. Depois de recortar, nós vamos colocar na ponta deles o nosso terminal. Tá? Nós vamos colocar o terminal. Aí, agora, nós vamos usar dois tipos de alicate. É, pra poder fazer dois tipos, não. Vamos usar o alicate de bico chato. Esse aqui é o alicate de bico chato. Algumas pessoas chamam ele de bico de jacaré, tá? Ele é bom, ele é... Serve pra apertar o nosso terminal. Aí, nós vamos colocar o terminal aqui na ponta. Colocamos o terminal aqui na ponta do nosso... Ó. Colocamos o terminal aqui na ponta. Do courinho. Esse terminal é aquele quadradinho. Aí, ele vem com duas abas. Vamos pegar uma aba. Aperto uma aba. E vamos apertar a outra, ó. Aqui do outro lado. A outra aba. Vai ficar dessa maneira. Vou fazer mais um pra vocês verem. Como apertar novamente, ó. Colocamos o terminal. E apertamos a aba dele, ó. Prendendo a ponta do nosso courinho. Ó. Aperta de um lado ou aperta do outro. Vou fazer mais um. Pra ficar bem claro pra vocês, tá? Que pode ter meninas que estejam começando a fazer bijuteria. Agora, então, eu tô explicando bem pausadamente e fazendo essas repetições, tá? Então, ó. Coloca a ponta do courinho dentro do terminal e aperta as abas. Aperta uma. Depois, apertamos a outra. Ó. Dessa maneira. Tá? Aí, vai ficar todos eles assim. Então, vocês vão ter... Aqui, ó. Já tem alguns prontos, tá? Vocês vão precisar de 28 pedacinhos de courinho com terminal na ponta. Agora, nós vamos colocar no nosso... No nosso corrente, tá? Aqui, a minha corrente, ela tem uma medida de 45 centímetros. Aí, vocês vão achar o meio dela. Ó. Vão fazer assim. Unem as pontas aqui. E vão achar o meio dela. A gente começa pelo meio. Aqui é o meio da minha corrente. Tá vendo? Depois de eu achar o meio dela, eu juntei as pontas e achei o meio da minha corrente. É essa pontinha aqui. Aí, a gente começa pelo meio. Aí, com o auxílio de dois alicates, aqui eu vou usar o alicate de bico chato e esse alicate de bico redondo. Tá? Só pra poder manusear o nosso elo. Eu vou pegar o elo pequenininho. Tá? Porque aí, é pra poder fazer a junção dos dois. Eu vou começar a introduzir aqui na nossa corrente os pedacinhos do courinho que eu já coloquei o terminal. Aí, eu seguro o nosso elo com esse alicate de bico chato e com o auxílio do outro alicate, eu abro. Eu não vou puxar. Eu vou torcer, como se fosse torcendo pra abrir o elo. Tá? Aí, colocamos o elo aqui, colocamos a corrente dentro dele, pegamos um pedacinho do nosso courinho, tá? Já com o terminal, colocamos aqui dentro do nosso elo, ó. E agora, com o auxílio do outro alicate, a gente vai fechar o elo. Então, você torceu pra abrir, agora torce pro outro lado pra fechar. E faz esse ajustamento aqui, ó. Igual eu tô fazendo pra lá e pra cá pra ele ficar bem fechadinho, tá? Pronto. Colocamos a nossa primeira... A nossa primeira aqui, parte da franja, tá? Essa aqui é a nossa primeira. Então, nós vamos trabalhar assim, sempre começando pelo meio, tá? Eu gosto de começar pelo meio, porque aí ele vai ficar, a franja vai ficar centralizada. Então, agora, eu vou começar a fazer assim, vou colocar um de cá e um desse lado, um desse lado, um desse outro lado. E assim, sucessivamente. Então, vamos lá. Pegamos aqui outro elo, tá? Que é um elo pequenininho. Com o auxílio de dois alicates, eu faço o movimento de torcer. Abro o nosso elo. Vou colocar no próximo gomo da nossa corrente de cá. Passo o elo aqui. Por dentro do nosso elo, pego o outro fio que já tá com o nosso terminal, coloco aqui. Depois de colocado, agora eu faço o movimento de torcer novamente, agora fechando, tá? E aqui está mais um. Agora, eu vou colocar do outro lado. Novamente, eu vou fazer esse movimento. Pego o elo, seguro uma ponta com o alicate. Com outro alicate, eu faço o movimento de torcer. E abro o elo. Coloco aqui dentro do elo o gomo da nossa corrente. Pego mais um pedacinho de corinho que já está com o terminal. E coloco dentro também do elo. Aí, agora, eu vou fechar o elo com o auxílio dos alicates. Eu sempre faço assim, gente, com o auxílio de dois alicates, porque fica mais fácil, tá? De vocês apertarem. E assim... Vai ficando o nosso colar. Vou fazer mais uma vez pra poder... Que agora é só repetir, tá? Eu vou fazer mais uma vez com vocês, pra vocês verem como é. Vamos lá. Vou pegar mais um elo. Com o auxílio de dois alicates. Eu vou abrir o elo. Fazendo um movimento de torcer. Eu coloquei um no meio e um de cada lado. Agora, vocês vão colocando, intercalando um de cada lado, tá? Põe um de cá, outro de cá. E assim vai. Vou colocar mais uma vez aqui. Ó. Pego outro pedacinho do courinho, coloco dentro do elo que eu abri. E com o auxílio dos dois alicates, fazendo com esse movimento de torcer, ó, pra lá e pra cá, até fechar. Ó. E assim, eu vou introduzindo. Agora, eu vou dar continuidade e volto pra fazer a finalização do colar com vocês, tá? Agora, eu vou repetir essa sequência. Vou colocando, tá? Aqui na nossa corrente, com o auxílio dos elos, ou nossas tirinhas que a gente já cortou. Tá? Vou dar continuidade e já volto pra terminar com vocês. Bom, aqui. Dei continuidade, tá? Agora, eu vou colocar essas outras duas que estão faltando. Essas duas tirinhas. Pra gente poder finalizar o nosso colar. Então, repetindo, vamos lá. Pego um elo, com a ajuda de dois alicates, abro o elo com esse movimento de torcer. Coloco o gomo aqui da nossa corrente dentro do elo. Colocamos também aqui a nossa tirinha, tá? Já com o terminal na ponta. E fechamos. Fazendo esse movimento. Arruma pra cá. Falta colocar a última. Tá? No total, são 28 pedaços. Então, vocês vão fazer 28 pedacinhos de courinho. Vou abrir o elo novamente. Vou passar dentro desse gomo aqui da corrente. Passo outro nosso pedacinho aqui dentro do elo também. E vou fechar para prender. Pronto. Agora, nós vamos colocar, ó. Tá pronto, tá? Nosso colarzinho de franja. Agora, nós vamos colocar aqui o nosso terminal. Ou, desculpa, o nosso fecho, né? Pra nós, pra que podemos fechar o nosso colar. Então, aqui na ponta, eu vou usar um elo grande. Vou pegar um elo grande. Vou abrir o elo. Vou colocar ele aqui no último gomo da nossa corrente. Coloco o fecho. E fechamos o elo. Sempre com a ajuda de dois alicates, porque fica mais fácil vocês manusear, tá? Ó, vai fazendo assim. Com esse meu movimento de vai e vem, até fechar bem o elo. Tem que ficar bem fechadinho, tá? Pra não correr o risco de soltar. Ou dele abrir. Pronto. Agora, que já está finalizado. Esse é o resultado do nosso vídeo de hoje. Bom, esse foi o nosso tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Toda a lista de material, eu vou deixar aqui um link aqui no box de informações. Pra vocês anotar a quantidade do que foi utilizado e toda a lista de material. Para você que gostou, clique em gostei, se inscreva aqui no nosso canal. E não deixe, tá, gente? De se inscrever, porque vai vir muitas novidades por aí. Teremos sorteio aqui no canal. Então, pra vocês que estão inscritos e pra vocês ainda que não se inscreveram, ainda dá tempo de se inscrever. Tá bom? Então, eu estou preparando um sorteio muito legal, tá? Um sorteio com peças feitas por mim, tá? Exclusivo aqui da nossa loja NM Bijux. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.